Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. O PSDB anunciou ontem à noite a pré-candidatura de Arthur Neto, o atual prefeito de Manaus. O PSDB decidiu ontem à noite, em assembleia, a pré-candidatura à reeleição do prefeito Arthur Vigílio Neto. Mesmo sem a presença dele, o anúncio foi feito. O Arthur como pré-candidato à prefeitura de Manaus nas eleições de 2016. Uma decisão tomada pela executiva estadual, municipal e todo o seu secretariado. Os filiados do PSDB fizeram uma carta indicando o atual prefeito Arthur Vigílio Neto à reeleição. O documento será apresentado a ele nesta terça-feira. Nós vamos levar essa carta que foi lida aqui a ele, nós vamos levar a nossa decisão até ele e ele vai se manifestar sobre ela. Ainda não há definição de quem será o vice na Chapa dos Tucanos. Meninas da ginástica rítmica treinam todos os dias para participar do campeonato sul-americano. E olha, a competição vai ser fora do país. Cinco meninas e o mesmo sonho, conquistar medalhas. Camila tem 10 anos e é uma das ginastas da Associação Aldo Alberto Vale. Aqui os treinos são diários para a próxima competição. Eu estou treinando ainda, pesado e é muito forte os treinos e quero que a gente dê o melhor de si. Mas para quem pensa que só os treinos ajudam, se engana. O apoio do pai é fundamental. Trago ela sempre aos treinos, sempre estou acompanhando nas competições, em todas. Procuro estar presente, a mãe dela também. É muito legal ter a família presente com a gente. A competição é só daqui a dois meses, mas os trabalhos por aqui já estão sendo feitos desde o início deste ano. E como essa é a primeira vez que as meninas vão para fora do Brasil, elas treinam com disciplina e com a esperança de conquistar a vitória. Estou bem nervosa, porque como é a primeira vez, o coração está... eu durmo pensando na viagem. A competição vai ser na Colômbia e para poder ir, as atletas passaram por uma seletiva. Sim, a gente participou de uma avaliação, na verdade, no Campeonato Brasileiro e seletiva sul-americano que teve em Manaus no mês de junho. Estão muito ansiosas e assim, talvez pela responsabilidade que tem de representar o Brasil na categoria, Então, acho que vai bater nervosismo lá na frente. A modalidade faz com que essas meninas trabalhem desde cedo os movimentos do corpo. E elas não escondem a paixão e a alegria em fazer parte da ginástica rítmica. Porque eu tenho o sonho de chegar nas Olimpíadas e ganhar as Olimpíadas. Uma parceria entre o Exército e o Tribunal de Justiça do Amazonas vai levar a internet de forma mais rápida a 52 municípios do Estado. O investimento será de 500 milhões de reais. Serão 8 mil quilômetros de cabo de fibra ótica colocados nos rios que banham 52 cidades. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Justiça no interior do Estado. É um marco para o Poder Judiciário local, porque tira também as comarcas, tira o jurisdicionado que está no interior do isolamento. Além do Tribunal de Justiça, a parceria também foi fechada com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público do Estado. De acordo com o Exército Brasileiro, o custo para levar a internet mais rápida aos 52 municípios do interior do Amazonas está orçado em 500 milhões de reais. Nós temos investimento da Justiça, do Ministério Público, temos recurso da Defesa, do MCTI e também do MEC. Contra a partida financeira, nós vamos comparecer com um milhão e meio de reais para fazer frente a um projeto grandioso como esse. Nós teremos uma comunicação mais rápida, portanto o juiz poderá atuar de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Os municípios de Tefé e Coari já são conectados com os cabos. Mas depois da conclusão das obras, os cabos de fibra ótica já vão começar a serem levados para outras cidades. São cinco infovias, que é do Solimões, do Madeira, do Juruá, do Poruz e do Negro. São cinco infovias, que totalizam cerca de 8 mil quilômetros, 7 mil e 800 quilômetros de extensão e abrangendo 52 municípios diretamente. Só que também isso aí depois pode ser estendido, porque podemos fazer conexão a partir de forma derivada. O Exército Brasileiro ainda não tem um prazo para a conclusão do projeto, porque depende da compra de mais material. Terapia sobre rodinhas. A prática do skate tem ajudado crianças com deficiência a conhecer a superação. É o skate-terapia. Dentre várias utilidades, a base com quatro rodinhas também exerce a função de terapia. O exercício radical tem ajudado crianças a superar variados problemas. O skate não é só um instrumento para subir e descer rampas. O esporte radical é utilizado como inclusão social para crianças deficientes. O professor Ney Metal coordena o skate-terapia desde 2012 no Madalena Sedal, no Santo Antônio, no Zona Oeste da cidade. Para ele, o esporte é uma ferramenta de saúde para os alunos. O skate em si está sendo utilizado como uma ferramenta terapêutica, para as crianças que tiveram paralisia cerebral, crianças de imperatismo, que tiveram imperatividade e autista também. O projeto beneficia mais de 200 crianças e jovens de origem humilde. É mais uma ferramenta de inclusão nesta casa, né? O Centro de Convivência Madalena Adal tem como filosofia incluir as pessoas e todas as pessoas. E aqui o skate surge alunos com situação, com alguma deficiência, com o diagnóstico fechado e o professor agrega todo mundo, inclui todo mundo. A Jaceara leva sua filha há dois anos para a terapia. A Amanda sofre de paralisia cerebral. No momento que ela veio, o skate ajudou muito na autoestima dela e muito no equilíbrio, determinação e a atenção dela. Porque como ela anda de skate, aí os meninos ficam transitando de um lado para o outro, aí isso deu mais atenção e mais autoestima para ela. O Thiago é autista e em dois meses já conseguiu melhorar seu desempenho na escola e em casa. Seu pai acredita que ele pode ter um futuro no mundo do skate. Os autistas têm essa determinação em cada modalidade que eles são especializados para isso. Então, se ele se dedicar, com certeza ele vai ter um grande sucesso no skate. Leonardo pratica há um ano em skate terapia. Já teve melhoras, de acordo com a mãe dele. Para ele não tem fronteira. Tudo ele vai. Corre, vai para lá e para cá, sentado e vai embora. E sobe da cadeira, vai para lá e para cá. Aqui, deixa, ele vai embora. Abre a porta e pega o medo. Existe uma metodologia trabalhada no projeto, que inclui a discussão de temas transversais, acompanhamento pedagógico e envolvimento dos pais no processo. A pessoa que esteja interessada tem que procurar aqui a coordenação do Centro de Convivência da Família Madalena Cidal, fazer uma inscrição e na sequência a gente começa as atividades. A segunda edição do Boletim Tempo Amanhã termina aqui e até amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Amanhã.